Estamos de volta, esse é o nosso visita. Obrigada pela sua companhia, continue participando e interagindo com a gente por meio de todos esses canais que estão aparecendo aqui no vídeo. Conforme prometido, nós vamos falar agora sobre violência contra a mulher, um assunto importantíssimo, fundamental e sempre necessário de ser colocado na mesa sim, viu? Você sabia que o Brasil vive um aumento dessa violência? Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio do Instituto Datafolha apontou que aumentou todas as formas de violência. Mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2022, o que representa mais de 50 mil vítimas por dia. Então, para falar sobre esse assunto, quem visita a gente é a presidenta da OAB de Bauru, doutora Márcia Negrizoli, seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, ainda mais para falar de um assunto que a doutora Márcia tem muita propriedade, gente. Sabe por quê? Porque ela é defensora desse protagonismo feminino. É a primeira mulher eleita para a presidência da OAB. A gente já esteve com ela aqui no Visita, inclusive, falando sobre isso. E ao longo de toda a carreira dela, ela vem demonstrando também isso. Coordenou a Comissão da Mulher da OAB de 2013 até 2015. Recebeu o prêmio Eu Faço a Diferença 2017 na Câmara Municipal de Bauru, na categoria Direitos da Mulher e outros prêmios também. E por que a gente está ressaltando isso, doutora? Porque quando a mulher se coloca como protagonista, a gente acaba reconhecendo os próprios direitos. E aí a gente é capaz de produzir, gente, coisas maravilhosas, tanto na nossa família, quanto na nossa comunidade, em benefício próprio também. Mas a gente entende que, por outro lado, também existe uma linha tênue aí, né? Muitas vezes essa violência, ela vem mascarada de uma proteção, de um olhar amoroso do agressor. Essa linha, a gente precisa educar cada vez mais as mulheres. Portanto, você que nos acompanha a partir de agora, chama a vizinha, chama a amiga para assistir também. Fala, liga na Record TV Paulista, porque a gente vai trazer também mais uma aula de educação para vocês nesse sentido. É importante educação, antes de tudo, né? Para que os nossos direitos não sejam violados, doutora. É, com certeza. Os números que você trouxe agora no começo, eles impressionam, né? É inacreditável que em 2023, mais de 50 mil mulheres sofram violência por dia no nosso país. E algo que a gente tem se desenvolvido enquanto sociedade mesmo é a produção legislativa. Então, desde a Lei Maria da Penha, lá em 2006, a gente teve esse olhar mais aprofundado para a questão da violência doméstica. E a gente precisa agradecer, Maria da Penha, por ter trazido a sua história para toda a população, porque, de fato, ela trouxe essa visibilidade. E, a partir daí, desse marco legal, a gente tem tido a produção de diversas leis para proteger as mulheres. Mas, com certeza, a lei não é o suficiente, né? A gente vê isso no dia a dia. Então, vai na educação. Eu acredito muito que, além da questão legislativa, o que vai mudar, transformar a nossa sociedade em termos de uma sociedade menos perigosa para as mulheres, ela passa necessariamente pela educação, na escola e, sobretudo, dentro de casa. Com certeza. E, quando a gente pensa em educação, na violência contra a mulher, é importante a gente entender também quais são os tipos de violência. Porque muita gente pode pensar, não, mas eu não fui agredida fisicamente, né? Estou bem aqui. Quais são as formas em que a gente é violada, é agredida também? A gente precisa reconhecer isso. Com certeza. E aí, a Lei Maria da Penha, ela nos mostra isso, né? Então, a violência, além da física, que é a mais comum da gente reconhecer na outra mulher, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, a violência sexual. E aí, a partir da Lei Maria da Penha, a gente teve aí diversas, como eu disse, legislações também criminalizando condutas que eram naturalizadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lei que criminaliza a violência psicológica, e isso é mais recente, não é da Lei Maria da Penha, é porque se viu a necessidade de ter uma conduta criminal nesse sentido. Quando a gente tem a importunação sexual sendo criminalizada, da mesma forma. O stalking, né? Que é a perseguição também. Então, veja, a gente precisa a todo momento ter na nossa legislação, né? Mostrando para esses agressores que as condutas que nem deveria, nem precisaria estar escrito, né? Algo tão óbvio para a gente, para nós mulheres, não precisaria estar escrito. Mas se não está escrito e não tem uma penalidade, parece que o agressor, ele realmente não tem medo, né? E ele não tem, a gente vê pelos números, mesmo com a legislação. Com certeza. Infelizmente. Quantos casos que a gente vê no jornalismo que, inclusive, a vítima vem a óbito e ela tinha a medida protetiva, né? Então, uma lei óbvia, mas assim, até é importante esclarecer, doutora, por que que existe essa medida protetiva? Muita gente pode se perguntar aí e ela, entre aspas, não dá certo, né? Por que que isso acontece? É, na verdade, toda mulher que está em risco, né? Ela tem esse instrumento jurídico que é pedir uma medida protetiva de urgência, né? Para o juiz. Então, essas medidas protetivas, elas variam bastante, né? As mais comuns, realmente, é o afastamento do agressor do lar ou a proibição de uma aproximação com a vítima a determinados metros, né? Mas as medidas protetivas, elas também podem ser mais amplas, como, por exemplo, se caçar um porte de armas, né? Que o agressor tenha. Então, revogar procurações que a vítima tenha dado para ele, para questões que envolvem aí o patrimônio, né? Então, a medida protetiva de urgência, na verdade, muitas vezes, ela é o último recurso que aquela vítima tem, né? Antes de acontecer uma situação mais grave. E você falou algo interessante também, que é o perfil, né? Desse agressor. Quem é esse agressor, né? A gente precisa desmistificar que esse agressor é aquele monstro, né? Que a gente não encontra quase no dia a dia, porque não. O agressor é aquele com que nós convivemos todos os dias. Então, é um colega de trabalho, é uma pessoa que a gente se relaciona na academia, né? E que a gente não sabe, enquanto cidadão, a gente acaba não sabendo, mas é ele que está agredindo a sua companheira, a sua namorada, no ambiente doméstico. Que é onde acontece também a maior parte das violências contra a mulher, né? Sim, e a gente não está aqui para julgar nenhuma mulher, pelo contrário, né? A gente entende toda essa situação, o quanto é você, primeiro, reconhecer que está sofrendo essa violência e depois denunciar. Inclusive, essas leis inúmeras que nós temos à disposição, elas só existem porque alguém denunciou, porque teve um caso referência e que foi vista a necessidade de criar essas leis. Inclusive, uma das leis aí prevê, doutora, que essa mulher, ela se resguarde, que ela seja encaminhada para uma casa temporária, onde ela fique realmente escondida, né? Do agressor, até que ela tenha a integridade física resguardada. Isso é algo que existe, poucas pessoas sabem também, doutora. É, é uma medida protetiva também que pode ser concedida, né? Então, o encaminhamento da vítima para uma casa-abrigo, né? Aí, vai depender muito de políticas públicas. A lei Maria da Penha, ela só é efetiva se a gente tiver políticas públicas em cada uma das nossas cidades. E aí, Bauru, nós temos uma casa-abrigo, onde numa situação de extrema urgência, a mulher, ela consegue ser encaminhada, né? Muitas vezes até com seus filhos, para sumir dos olhos desse agressor e proteger a sua própria vida. Então, é uma situação de extrema urgência, né? É uma situação excepcional, realmente, quando não há outra alternativa para proteger a vida daquela mulher. Mas o mais importante é que todas saibam que existe saída, gente. Não fiquem nesse relacionamento vicioso aí, onde você é agredida das mais diversas formas. A saída, ela existe. As leis estão aí e as políticas públicas também. Portanto, procure na sua cidade mais conhecimento a respeito desse assunto. Mas, especificamente, em Bauru, nós tivemos uma iniciativa recente de que pretende transformar, digamos que, ou mais um incentivo mesmo para que as mulheres, elas denunciem, né? E em qualquer ambiente em que elas estejam, mas principalmente nesses ambientes noturnos, né? Casas noturnas, hotéis, bares, como é que funciona? É uma proposta muito feliz, assim, uma parceria bacana que está nascendo aqui na cidade, né? É verdade. Então, já é lei estadual. Vários estados, né, do nosso país têm criado legislações nesse sentido. Então, o Estado de São Paulo, em fevereiro desse ano, teve a sua lei promulgada, né? Em relação à questão da proteção das vítimas nesses ambientes, né? Bares, restaurantes, casas noturnas, em ambientes que, muitas vezes, a mulher, ela acaba sendo objetificada. Então, se a mulher, ela vai com uma roupa um pouco mais justa, os homens já acham que tudo bem, né? Tocá-la, né? Assediá-la e não é não, né? Então, se a mulher, ela não quer ser tocada e ela fala que não, isso tem que ser respeitado, independentemente da roupa que ela está utilizando, do ambiente que ela está. Então, no âmbito estadual, a gente já tem essa legislação. Aqui em Bauru, ela está também já no forno, digamos assim, né? Para que tenha uma legislação municipal. Mas como funciona, então, a lei estadual? Os bares, os donos desses bares, restaurantes, eles precisam oferecer auxílio e apoio à vítima dentro daquele ambiente. Então, se a mulher, ela procura o gerente do bar, o gerente do restaurante e relata que alguma coisa está acontecendo, ele deve oferecer o auxílio. Que auxílio é esse, né? São várias formas de auxiliar essa mulher. Seja acompanhando ela até o carro dela, né? Tendo um acompanhante disponível para levá-la até o carro. Seja fornecendo transporte mesmo para que ela procure a delegacia de polícia. Então, são várias formas que os donos desses estabelecimentos podem efetivamente atuar para proteger essa mulher. E devem também fixar cartazes nos banheiros para que a mulher saiba que ali ela tem como buscar ajuda. E essa foi uma iniciativa que tem sido crescente esse ano, né? Desse tipo de legislação no nosso país e que ganhou notoriedade por conta, né? Do caso daquele jogador de futebol na Espanha, que deve ser dito, teve uma atuação exemplar das autoridades espanholas que efetivamente acionaram todos os protocolos e o jogador foi punido efetivamente como deve ser, né? Então, a gente, inspirados nesse caso, triste caso que aconteceu em outro país, a gente tem esse movimento hoje, né? De uma proteção legislativa também no ambiente dos bares e dos restaurantes. Isso, essa é a campanha, minha gente, não se cale, denuncie. Campanha para combater a violência e o assédio contra a mulher promovida pelo Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares com apoio da OAB de Bauru e da Prefeitura do Município. Quem quer saber outras informações sobre essa campanha, está disponível no site da OAB, doutora, como é que faz? Sim, a nossa Comissão da Mulher, ela faz essa integração com a Prefeitura Municipal, com os sindicatos, então com a Coordenadoria aqui da Mulher, tem feito esse trabalho conjunto para a criação desse protocolo. E não só a criação, mas que ele seja efetivamente implementado, né? A lei, quando ela não traz, infelizmente, quando ela não traz uma penalidade pelo descumprimento, a tendência é que não se tenha uma força tão grande. Então, a gente precisa realmente que esse protocolo, ele seja cumprido por todos os bares, restaurantes, estabelecimentos aí, onde a mulher possa estar. Para informações, a gente tem as redes sociais da OAB Bauru, e lá a gente tem colocado, né, todas as reuniões que nós participamos, que a Comissão da Mulher participa, e outras informações também, e também sempre lá na Casa da Advocacia, lá na Nações Unidas 3030. Inclusive, gente, esses são os canais para você, mulher que nos acompanha, que se identificou com esse assunto, que está sofrendo algum tipo de assédio, de violência, das mais diversas formas, pode entrar em contato, que o pessoal da comissão, ó, super gente boa, para dar aquele apoio necessário, importante, para você sair dessa, viu? Tem saída. Obrigada, doutora, volte sempre, é um prazer receber sempre a OAB de Bauru aqui. Muito obrigada, estamos sempre à disposição, e é muito importante, parabéns por tratar de um tema tão importante como esse. Obrigada, obrigada a você pela companhia, viu? Todo domingo de manhã, assim, muita coisa bacana para você ficar sabendo, muita informação acima de tudo. Portanto, espalhe esse programa também, que está disponível no nosso YouTube, da Record TV Paulista, para todo mundo que você conhece. Informação salva a vida, gente. Foi um prazer ter você, e no próximo domingo estamos de volta a partir das 9h30 da manhã. Um grande beijo, uma ótima semana. Tchau, tchau.